Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos bem. Bom pessoal, nesse vídeo eu vim mostrar pra vocês essa prateleirinha de vidro que eu ganhei ela. Usada, né? Aí eu dei uma reformada e coloquei aqui no meu quarto pra colocar os meus perfumes. Aí eu vim mostrar pra vocês. Não reparem isso aqui pessoal, tá mal feito, mas eu vou consertar isso aqui. Foi só uma forma de tentar ficar mais fixo isso aqui na parede, mas isso aqui vai ser consertado aqui, vai dar um jeitinho depois. Vai ser dado um jeitinho depois e é isso. Não reparem isso ali. Bem pessoal, aqui tá prateleira dos meus perfumes, Pink Diamond, Paris, enfim. Todos esses aqui que a maioria eu já fiz resenha no canal. Aqui pessoal, a gente pintou isso aqui, ó. Esse aqui era meio descascado, entendeu? Foi pintado. E assim, ficou muito bonitinho, tirando esse negocinho aqui que a gente vai ser consertado. Mas, olha como ficou uma gracinha, né? Bonitinho. Tem alguns perfumes aqui que eu não fiz resenha ainda, pessoal. Esse aqui que eu acho que nem... Não sei se na Avonda tem, só de linha, ultra sexy, o perfume gostoso. Lá atrás, ó, o vodka que eu fiz pra vocês lá também. Delícius, petitezinho, também eu não fiz petitezinho da Avon, não cheguei a fazer resenha. Majestic, Urban Ballet, S. Sente a Fiúma, sexy, enfim. A maioria desses perfumes eu fiz lá resenha pra vocês. Tá bom, pessoal? Vim só mesmo mostrar nesse vídeo rapidinho como eu organizo os meus perfumes. Eu, por mim, eu tinha muito mais perfumes, mas no momento deixando esses acabarem aqui pra também não sair comprando, né? A condição também tá difícil pra todo mundo. E, então, vamos deixar esses aqui acabarem, né, pessoal? Pra poder aí, aos poucos, eu vou comprando mais. E conforme for comprando, eu vou passando pra vocês a resenha. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa dica aqui da prateleirinha de perfumes. E é isso, pessoal. Fiquem com Deus. Um beijo enorme pra todos. E até o próximo vídeo. Beijos!